Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia, aqui é o presbítero Moisés Santos E no vídeo de hoje nós vamos estudar a lição de número 9 Que tem como tema o reinado de Joás No vídeo de hoje nós vamos estudar sobre a história do rei Joás O menino que foi salvo por sua tia, Geoseba, quando Atalia, sua avó, mandou exterminar toda a linhagem real Joás foi escondido no templo e criado pelo sacerdote Joiada Vamos para o nosso textuário Não te desamparem a benignidade e a fidelidade Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens Provérbios capítulo 3, versículo 3 e 4 A verdade prática diz Para ter uma vida de constante comunhão com Deus É necessário abandonar todo tipo de idolatria e confiar nele inteiramente Vamos para a nossa introdução Com apenas 7 anos de idade, Joás começou a reinar Como era muito jovem, recebia orientações e conselhos do sacerdote Joiada Durante os anos em que foi orientado, teve um brilhante reinado e fez o que era reto aos olhos do Senhor Porém, como as suas convicções sobre Deus não eram suficientemente fortes Após a morte de Joiada, Joás deixou-se influenciar por maus conselhos que fizeram Judá retornar à idolatria O primeiro tópico diz O livramento de Joás Tanto em Israel quanto em Judá, existiam acirradas de disputa pelo poder, envolvendo interesses políticos e econômicos A casa real de Judá havia se aparentado com a casa real de Israel através de Atalia, filha de Acabe e Jezabel Atalia se casou com Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá Vamos entender todo o contexto dessa história Josafá era da idade de 35 anos quando começou a reinar em Judá, no Reino do Sul E reinou 25 anos Josafá teve 7 filhos, sendo seu primogênito Jeorão Josafá deu aos seus 6 filhos muitos presentes, prata, ouro e cidades fortes Mas ao seu primogênito, ele deixou o direito de reinar em seu lugar Quando Jeorão começou a reinar e se fortaleceu Ele mandou matar todos os seus irmãos para ficar com suas riquezas E também com medo deles se levantar para usurpar o trono Jeorão tinha 32 anos quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém Ele fez aliança com o Reino do Norte, casando com Atalia, filha de Acabe e Jezabel Jeorão e Atalia tiveram um filho chamado de Acasias, também conhecido como Geoacás Jeorão andou nos pecados da casa de Acabe E o Senhor despertou contra seu reino os filisteus e os árabes Levando suas fazendas, suas esposas e filhos Apenas Acasias conseguiu escapar Depois disso, Deus ainda feriu a Jeorão com uma enfermidade incurável Veja o que está escrito E sucedeu que depois de muito tempo, ao fim de dois anos, saíram-lhe as entranhas por causa da doença E morreu daquela grave enfermidade E o seu povo não lhe queimou o aroma como queimara a seus pais Era da idade de 32 anos quando começou a reinar E reinou 8 anos em Jerusalém E foi sem deixar de se saudades E sepultaram-no na cidade de Davi Porém, não nos sepulcros dos reis Segundo Crônicas, capítulo 21, versículos 19 e 20 Seu filho Acasias começou a reinar em seu lugar E andou nos pecados da casa de Acabe Pois sua mãe era sua conselheira Certo dia, Acasias foi visitar a Jeorão Filho de Acabe, que reinava em Israel Só lembrando que estamos falando de pessoas diferentes aqui Jeorão, pai de Acasias, já tinha morrido E este Jorão era filho de Acabe, que reinava sobre as dez tribos de Israel Nessa visita, Jorão ainda se recuperava do ferimento da batalha Que ele travou contra Azael, rei da Síria Este mesmo Azael, que Deus tinha falado por intermédio de Elias E a disse que, o que escapar da espada de Azael Matá-lo a Jeú E o que escapar da espada de Jeú Matá-lo a Eliseu 1º Reis, capítulo 19, versículo 17 Deus tinha levantado esses três homens Para eliminar com o culto a Baal em Israel Quando Acasias chega ao palácio de Jorão Filho de Acabe Deus tinha levantado a Jeú para ir contra Jorão Jorão enviou dois mensageiros perguntando se era de paz a vinda de Jeú Mas nenhum dos mensageiros retornaram Então Jorão e Acasias partem ao encontro de Jeú Porém, em carros diferentes Quando Jorão pergunta a Jeú É de paz a sua vinda? Jeú responde Que pais há enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel E as suas feitiçarias são tantas Jeú feriu a Jorão e também a Acasias Quando Atalia ficou sabendo que seu filho foi morto Ela matou todos os membros da família real Incluindo seus próprios netos Apenas Joás, filho de Acasias, escapou Ele tinha um ano de idade E foi escondido em uma sala por sua tia Jeoseba Esposa do sacerdote Joiada E lá ficou durante seis anos Nesse período, Joiada preparou Joás para assumir o trono E lhe ensinou as leis mosaicas A estratégia bem sucedida Quando Joás completou sete anos Joiada armou uma estratégia para impulsar o legítimo rei Combinou com os capitães da guarda E no dia planejado por eles Destituíram a Atalia do trono E proclamaram Joás como rei legítimo Joiada, naturalmente, passou a ser corregente com Joás Pois esse não tinha condições de reinar Por ainda ser criança O sacerdote, como um homem temente a Deus Destruiu os sacerdotes de Baal E conclamou o povo para remover seu templo Despedaçar imagens e altares E refazer a aliança com Deus O reinado de Joás e a reparação do templo A arrecadação para reparar o templo O reinado de Joás foi muito próspero Enquanto Joiada o aconselhava Porém, o templo ficou abandonado Durante o reinado de Acasias e Atalia Agora era a hora do rei Joás começar a reparar o templo Logo, Joás incentivou o povo e os sacerdotes A arrecadarem ofertas para a manutenção do templo Porém, os sacerdotes estavam comendo os recursos Que estavam sendo doados para a reparação do templo Depois de muitos anos Joás percebeu que a reparação do templo Ainda não tinha sido concluída Então ele determinou que fosse construída uma arca Para que as doações fossem colocadas dentro dela Nos dias de hoje, não é diferente O povo contribui todos os meses Mas muitas igrejas não tem nenhum som de qualidade Não tem bons microfones nem bancos confortáveis E em muitas delas nem sequer tem um ventilador Mas sempre gritam em alta voz Trazei todos os dízimos e ofertas para a casa do tesouro Para que haja mantimento em minha casa A conspiração contra Joás O declínio do reinado A idolatria de Joás teve início após a morte do sacerdote Joiada O rei, em vez de seguir tudo o que o sacerdote lhe ensinara Passou a tomar conselho com os príncipes de Judá Abandonou o Senhor e se voltou aos ídolos Sua capacidade de discernir estava tão prejudicada Que ao ser repreendido por Zacarias Filho de Joiada o matou O juízo de Deus veio até Joás Através do exército sírio Que pelejou contra ele Após a batalha, ferido Os próprios servos de Joás Conspiraram contra ele E o mataram em sua cama Quão perigoso é abandonar os bons conselhos do céu Para buscar os maus conselhos terrenos Não podemos deixar de discernir as coisas do espírito Pois a palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo Conclusão Joás foi levado ao trono Por uma ação divina organizada pelo sacerdote Joiada No início de seu reinado Ele reparou o templo e mandou construir vários artefatos Para o ofício sagrado Porém, após a morte do sacerdote Joiada Começou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor Passou a adorar ídolos E perdeu completamente a noção da justiça Ao mandar assassinar o profeta Zacarias Seu reino entrou em decadência E ele acabou assassinado por dois de seus servos Espero que você tenha gostado de mais um vídeo do nosso canal E se você é novo por aqui Se inscreva em nosso canal Ative o sininho para receber todas as notificações Sempre que eu enviar um novo vídeo E não se esqueça de deixar um joinha nesse vídeo Um forte abraço Um beijo no coração E até a próxima aula Se assim o Senhor permitir Deus abençoe sua vida